A Lua A Lua tu és viajeira Marquinha errante Nos mares do sul Oh Virgem Negra De Mestre Chisano Como eu gostava de ser teu cantor Hei de compor um salmo africano Sem esquecer um verso triste Para o pranto e para a dor Aqui a lua não é mentirosa Traz novas cores ao meu violão Um doce arpejo, do chichorro Se imitar a luminosa E eu cravo a linha No poema do futuro cidadão Oh Lua tu és feiticeira Oh quarto crescente No céu tão azul Oh Lua tu és viajeira Marquinha errante Nos mares do sul Sonambulando na terra do milha Ao sol vermelho de uma langatana Vou-me perder nessa doce folia A embriagar no colorido Dessa tua capulana Na coranza Trago caju Piripiri Laurenti na camarão O sol nascendo na minha janela Na tua orquestra Talvez possa pontear meu violão Nunca animando A malta do motombela Na coranza Oh Lua tu és feiticeira Oh quarto crescente No céu tão azul Oh Lua tu és viajeira Marquinha errante Nos mares do sul Oh Lua tu és feiticeira Oh quarto crescente No céu tão azul Oh Lua tu és viajeira Oh Lua tu és viajeira Oh Lua tu és viajeira Marquinha errante Oh Lua tu és viajeira Nos mares do sul Oh Lua tu és feiticeira Oh Lua tu és feiticeira Oh quarto crescente Do céu tão azul Ó lua, tu és diazante Padinha e grande Dos mares do sol Ó lua, tu és 23 Ó quarto recente Do céu tão azul Ó lua, tu és diazante Ó lua, tu és diazante Ó lua, tu és diazante